Boa tarde pessoal Francisco do canal Francisco Mello Oficial falando aqui Ainda continuo aqui na cidade de Petrópolis No Rio de Janeiro, hoje é 21 de 2022 E eu quero mostrar isso aqui Olha o tamanho dessa pedra aqui Que caiu, desceu da montanha lá em cima A de trás ainda é maior do que essa Olha a situação desse carro aí Olha só como é que ficou esse carro Olha o tamanho daquela pedra ali O negócio ficou feio Se você puder ajudar a cidade de Petrópolis Aqui no Rio de Janeiro Faça Faça o seguinte Ligue Olha aí Ligue para a prefeitura aqui de Petrópolis Se informe melhor com eles Eles vão indicar a melhor forma possível Para você ajudar aqui a cidade de Petrópolis Olha aí Isso aqui é a Rua Tereza Aqui em Petrópolis No Rio de Janeiro Tá bom? Você encontra dessa forma aí a Rua Tereza A população precisa muito da sua ajuda E não para de descer a água lá de cima da Olha aí Essa água vem lá de cima Essa montanha aí Essa pedra desceu dali para cá Olha o tanto de pedra que caiu Desceu junto com aquelas Aquelas lá são muito grandes Essas aqui também Olha lá Aquela pedrona lá O tamanho daquela pedra lá que desceu Olha esses carros aqui Como é que está esses carros Olha aqui A água descendo aí Essa água Ela é assim Ela vem da montanha lá de cima Olha Olha como é que está lá Parece que é um carro que tem ali É um carro mesmo Está lá Nossa, está feio Ai Imagens muito fortes aí Que Deus abençoe Nossos irmãos Petropolitano Cidade imperial É Cercada por Montanhas Então Muitas casas aqui Muitas pessoas perderam essas casas Muitas casas não vão Mais Poder As pessoas Os donos morarem nela Estrutura Várias casas aí foram abaladas E não poderão mais Ser habitadas Se você gostou desse vídeo Se você gostou Está gostando do meu trabalho Faço o seguinte Se inscreva no canal Nos acompanhe nas redes sociais Água gelada É água gelada Forte abraço Tamo junto E até a próxima Tá bom Tchau 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 Tchau